Isso é palavra de pastor? Pode engolir essa língua, essa palavra aí. Aqui não vai reinar, não. O senhor pode gritar na casa do senhor. Aqui não. Quem mandou mensagem pra mim foi o pastor Silas Malafaia. Tem coragem de ouvir tudo? Aceita o desafio? Vai responder? Será que dessa vez acabou para o pastor Silas Malafaia? Jornalista expõe áudio gravíssimo e veja Silas Malafaia perdendo o controle. Você precisa ver isso urgente. Antes de continuar, você sabia que é possível faturar isso aqui destacando notícias? Este canal é prova disso. Quer entender como funciona? Tem um link na descrição e nos comentários. Você não vai acreditar. Acaba de ser revelado um áudio bombástico e por essa ninguém esperava. Uma troca de farpas entre o pastor Silas Malafaia e o jornalista Alexandre Pitoli em defesa de Jair Bolsonaro chamou atenção. O que você ainda não viu? É o que aconteceu por trás das câmeras. O que será que Silas Malafaia disse nas entrelinhas? Já deixa seu comentário aqui embaixo. Se inscreve agora no canal. Dê o joinha e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E fique comigo até o final porque eu vou revelar tudo. E olha, você não vai querer perder nem um segundo disso. Que vergonha o que você falou na rádio. Eu só não vou te mandar o banner aqui, ou melhor, eu não vou te mandar a postagem ou a conversa do zap entre eu e Bolsonaro porque ela é particular. Agora, mentiroso é você por me caluniar e esse babaca desse jornalistazinho de droga que tu tem aí. Que vergonha. Que vergonha, Pitoli. Me chamar de mentiroso? Ó, Bolsonaro mandou até coração aqui pra mim, mais de uma vez. Eu tô dizendo aqui, ó. Eu tenho aqui. Desafio você perguntar ao presidente e ele dizer que é mentira. Tem até coração dele pra mim. Que mentiroso, rapaz. Que conversa é essa que eu sou mentiroso, rapaz. Que papo é esse, cara? Me respeite. Me respeite, rapaz. Ninguém mais defendeu Bolsonaro do que eu. Você tá igual a Bolsominion? Virou viúva de Pablo Marçal, desse farsante na direita? As críticas que eu expus, eu fiz em particular antes. Eu não sou covarde, não. Eu passei todo o primeiro turno falando pra Bolsonaro e pros filhos dele. Vocês estão se omitindo, estão sendo covarde. Vai lá na rede de Bolsonaro. Vai lá e vê se tem uma postagem a favor do Nunes. Vai lá. Que candidato é esse? Você tá por fora, cara. Tu não sabe a briga que eu tive com Bolsonaro? Pra ele poder falar numa live e a gente fazer um recorte pra dizer... Ele fala mais do vice do que do candidato. Meu amigo, esse é o problema da direita que tá igual a esquerda. Quando o Lula faz as cagadas, eles dizem que ele é herói. Que ele é verdadeiro. O Lula de Cá, ninguém pode criticar. Que conversa é essa, rapaz? Que papo é esse? Eu não sou mentiroso, não, rapaz. Me respeite. Me respeite. Isso é coisa de jornalista moleque o que tu fez. Me bota aí num debate. Me põe aí num debate, se eu quero ver se tu vai me encarar. Me põe aí. Marca aí que eu quero ver você me encarar. Diz na minha cara. Fala aí pra mim. Ah, que conversa é essa, rapaz? Os filhos deles, até pra discordar de mim, me respeitaram pra falar. Até Bolsonaro me respeitou. Você é cego ou é alienado? Eu amo Malafaia. Ué? Ué? Depois das críticas duras que eu fiz, ele dizer... Tá no Jornal Globo, tá na Folha, tá onde você quiser, tá no Metrópolis. Eu amo Malafaia. Você acha que se eu tivesse errado ele ia dizer isso? Acorda, cara. Deixa de ser baba-ovo inconsequente, rapaz. Quem é você? Eu tô pouco me rachando, me ligando. A sua reputação se esborrachou. Botando um moleque pra pisar pra lá. Tu assistiu a entrevista toda? Ou tá comendo na mão de um moleque aí que tu botou? Tá comendo na mão dele? O que eu tenho a ver com o Gilberto Kassab, rapaz? Eu já desci o cacete nesse cara? Que conversa é essa? Que papo é esse? Bolsonaro se omitiu? Sim. Foi covarde? Sim. Eu tô fazendo crítica pra dar choque. Como é que um farsante que não tem história na direita chega e os bolsominios tudo atrás? E os bolsonaristas apoiando? E se eu não tivesse feito a contenção contra esse cara? Hã? Se eu não tivesse feito no mundo evangélico que ele tinha 20 pontos sobre o Nunes, ele tava eleito, e você ia ver o estrago que ele ia fazer? E você ia ver a desgraça que ele ia fazer na direita? Esse megalomaníaco psicopata vir me chamar de mentiroso? Eu quero que tu me chame na minha frente numa entrevista. Me chama de mentiroso ao vivo. É isso que eu quero. Que conversa é essa, rapaz. Te admirava pelo teu senso. Eu sou aliado e não sou alienado. Não sou medíocre. Não sou idiota. Não pertenço a partido político. Tenho independência pra elogiar e pra criticar. Pra defender e não defender. Porque nesses últimos dois anos, ninguém como eu, nem você, nem ninguém, arriscou a cara como eu pra defender Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Arrancai ele lá de Mambucaba pra fazer uma manifestação que eu paguei e fiquei com conta virada um tempo pra poder acertar. E vem você querer me desmerecer pensando duas palavras fora de contexto de um moleque babaca. A entrevista foi elogiada por todo mundo, rapaz. Meus posicionamentos mostrando à direita. Esculhem bem com o Lula e o PT nessa entrevista. Esculhem bem com o Boulos. Que conversa é essa, rapaz? E esse moleque aí babaca que tu tá comendo na mão dele, vim dizer bobagem? Por que não disse aí? O pastor arrebentou com o Boulos. O pastor arrebentou com a esquerda. Hã? O pastor manteve firme que Bolsonaro é o candidato. Quando a repórter tentou botar uma casca de banana, se eu ia apoiar Daxísio pra ser o presidente, eu mostrei a vergonha da inigibilidade de Bolsonaro. Tô com vergonha, cara. Tô com vergonha do que você falou. Muito bem. O moleque babaca é o João. O João Vitor Teófilo é o moleque babaca e eu sou baba-ovo. Mas não tem um problema. Pastor, vamos lá. Acho que é importante a gente... Eu aceito qualquer desafio. Eu não tenho problema com desafio. Não tenho nenhum problema em aceitar. Mesmo porque quem desmente o senhor com relação ao Instituto Paraná Pesquisas é o próprio diretor do Instituto, que diz que o senhor... Que nunca falou com o senhor sobre o assunto. Então não fui eu que desmenti. Segundo, com relação ao presidente Bolsonaro, em entrevista a Oliver de ontem, ele disse que não conversou com o senhor depois da entrevista para a Mônica Bergamo. E o senhor publicou que estava tudo certo entre o senhor e o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro aqui ontem, prefiro acreditar nele, disse que não havia nenhum entendimento com o senhor. Chamar de mentiroso significa que o senhor faltou com a verdade. Se alguém está ali desmentindo, como o Instituto Paraná Pesquisas, o seu diretor e o meu presidente Bolsonaro, ambos acabam de uma certa forma, direta ou indireta, desmentindo o senhor, significa que o senhor optou por não dizer a verdade. Não fui eu. Só que quem não diz a verdade para mim é mentiroso. Como quem frequentou um presídio como Lula é ex-presidiário. Não dá para fugir. Então, veja, eu aceito de uma boa. Qualquer desafio não tem problema. Agora, se o senhor entende que choque na direita se dá apunhalando o presidente Bolsonaro, chamando-o de covarde, de frouxo, numa entrevista para quem quer ver o fogo pegar no parquinho, que é Mônica Bergamo, que fez o que fez até aqui para atacar a direita no Brasil. E nesse território, nesse solo fértil da esquerda, o senhor entende que é ali que o senhor tem que se posicionar? É na casa do inimigo que o senhor tem que atacar um amigo? Desculpa, eu não sei qual é o conceito do senhor da palavra lealdade. Para mim, ela tem outro conceito, certamente muito diferente do conceito do senhor. Veja, eu coloquei a Urivede à disposição, como sempre coloquei. Hoje ouvimos aqui, Queiroga, vamos ouvir, tem outros candidatos aí da direita, pelo Brasil espalhados, para que a gente plante a semente de fato que desejamos para 2026. Mas não é traindo ou usando de deslealdade que a gente vai se posicionar. Que a gente vai conseguir, que nós vamos prosperar. Tenho problemas aqui internos? Qualquer um tem. Trazer-os para um microfone inimigo? Isso é lealdade? Isso é amizade? Isso é choque? Choque na direita? É um choque de vergonha para a direita o que o senhor está fazendo? Me chamar de baba ouro? O senhor pode me chamar do que o senhor quiser. Atingir um garoto próximo, que está prosperando, um garoto tem uma avenida pela frente como o João, para ele elogio. Para ele elogio. Vindo do senhor hoje, que dá entrevista para Mônica Bergamo, que vai a Globo News. Globo News. Não sei se o senhor percebeu, quanto o senhor foi desprezado depois da entrevista? Quando simplesmente viram as costas, obrigado. Vamos falar do tempo agora, do lado. Mas pelo amor de Deus. Me ofendeia com qual motivo? Com qual objetivo? Eu repito. O senhor disse que tinha se entendido com o presidente Bolsonaro. E aqui ele disse que vocês não se falaram. E não quero ver mensagem nem de coração. Isso é um problema de vocês. Agora, o Instituto Paraná Pesquisas, o diretor também desmente o senhor. Quem é que está mentindo aqui? Quem é o mentiroso aqui? E repito. O conceito da palavra lealdade do senhor é diferente do meu conceito. Do meu conceito. A gente lutou, por exemplo, pelo Daniel Silveira até o final. O senhor sabia disso? Para a arrecadação dos recursos, como já atingimos das favas. E agradeço o ouvinte. O que o senhor está fazendo por estes? Conseguimos agora 30 mil reais para ajudar 70 famílias de presos e vítimas do 8 de janeiro. A Urivede fez isso. A Urivede lutou por Daniel Silveira aqui porque a gente não solta a mão de ninguém. De ninguém. E detalhe, eu sou um, como é que o senhor me diz? Um baba-ovo. Eu sou um baba-ovo. Eu sou um bosta. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu sei onde o meu trabalho está chegando. Eu sei o que eu estou fazendo. Mesmo sendo do velho oeste paulista um capial que sou. Não tem problema. O senhor pode me atacar. Vamos fundo. Só que, entenda. O conceito de lealdade vai me levar mais longe de onde o senhor pode chegar. Sabe por quê? De onde o senhor pode chegar. E o senhor sabe por quê? Porque, barizado pela lealdade, pela honestidade e pela verdade, Deus não irá me abandonar. Quem serve? Como o senhor já serviu a Lula. E não adianta dizer que é mentira. Do mesmo jeito que o senhor resgatou os vídeos de Pablo Massal, tem vídeos do senhor dizendo a mim para o Lula. O senhor serviu ao Lula. O senhor serviu ao Lula. E não quero crer que Lula, em algum momento, tenha servido ao senhor. Mas nós sabemos o que aconteceu ali. E vai dizer para mim que o quê? Eu tenho dois... Eu sirvo a dois vezes? Que eu sirvo a duas pessoas? Eu não. Eu sirvo a um só. Ó, está lá em cima me olhando agora. E peço todos os dias que ele me oriente. Que ele me abençoe. Que ele me inspire. Que traga a intuição e o supro que preciso para poder fazer o melhor. Sempre. E o meu coração hoje diz que o senhor é um mentiroso. E eu não vou deixar de dizer. Aceito qualquer desafio. Não tenho nenhum problema. O senhor pode vir me atacar. Eu não consigo enxergar num pastor o ataque. Para quem prega a palavra de Deus, chamar um garoto de 22 anos, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, artigo e extinção na humanidade hoje. O senhor vai dizer para mim que é um babaca? Isso é palavra de pastor? O senhor pode engolir essa língua, essa palavra aí. O senhor aqui não vai reinar, não. O senhor pode gritar na casa do senhor. Aqui não. Aqui não. E com a minha equipe, também não. Pode me chamar de baba-ovo, não tem problema. Mas atacar um profissional como o João? Isso é coisa de pastor? Isso é coisa de quem tacou o capiroto? Aqui não. Aqui não. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Silas Malafaia ficou furioso quando o jornalista Alexandre Pitoli rebateu as acusações contra sua equipe Jair Bolsonaro. Agora me diz, o que você achou dessa briga entre o pastor Silas Malafaia e o jornalista Alexandre Pitoli em defesa de Jair Bolsonaro? Quem está realmente falando a verdade nessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa revelação bombástica. Se inscreve agora no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente que você puder. E vem muito mais por aí. Até o próximo vídeo.